Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre clófice que eu não sei se vocês já escutaram essa palavra por aí, mas é uma tendência, então eu vim em alguns lugares de decoração que nada mais é do que a junção de duas palavras em inglês, uma é o closet que é o nosso guarda-roupa e a outra office que é o nosso escritório, então a ideia é você usar o espaço do guarda-roupa o espaço que às vezes você não está usando tanto para montar um escritório e eu estou fazendo isso aqui na minha casa porque eu peguei um armário que era muito grande e desmembrei todo o armário e estou fazendo um escritório, ainda está em processo, assim que ficar pronto eu conto para vocês mas resolvi fazer isso, então eu vi várias vezes essa palavra e vou trazer aqui algumas ideias de como você pode usar um armário, um espaço que às vezes você só está usando para colocar tralha como você pode fazer desse lugar o seu escritório e aqui o conceito do clófice para vocês entenderem, então aqui você vê que é um guarda-roupa então era um espaço que antes tinha roupa, tal que a pessoa transformou totalmente em escritório então colocou uma mesa de trabalho, colocou prateleiras, decorou para parecer exatamente um escritório e uma coisa que é importante você pensar quando você está montando o escritório então está com essa ideia na cabeça, é que é o seguinte, você tem que deixar um espaço confortável para a sua perna então você vê que nesse espaço aqui eles têm tipo um gaveteiro com porta de correr e fica um espaço meio apertado para você caber lá dentro, não fica tão confortável então isso é uma coisa que você tem que pensar justamente na hora de conceber a sua mesa de trabalho nesse espaço aqui eles colocaram dois gaveteiros grandes e a mesa de trabalho apoiada e de novo você vê que o espaço para você colocar as pernas não é tão grande então seria melhor você tirar um gaveteiro, deixar essa prateleira suspensa numa parte e aí você colocar as coisas que estão dentro da gaveta em lugares em caixinhas, em lugares aproveitando as prateleiras de cima uma coisa super bonita desse projeto é que eles colocaram portas de correr no mesmo tom da madeira da gaveta então também criou uma coisa mais uniforme, criou uma certa identidade então achei que ficou super bonito esse espaço nesse escritório ela também colocou dois gaveteiros embaixo da mesa mas você vê que os dois gaveteiros são bem estreitinhos então ela não perde espaço, ela fica confortável com a perna embaixo da mesa e como ela guarda muitas coisas, tem muitas coisas no escritório ela usou muito bem as prateleiras de cima então você vê que ela usou a parede, usou as prateleiras então ela colocou vários espaços para organizar as coisas outra alternativa ao gaveteiro, se você não quer colocar um gaveteiro e não tem espaço é você colocar uma gaveta grande que tenha o mesmo espaço da sua mesa de trabalho como a mesa de trabalho em geral é grande, você pode colocar uma gaveta então colocar a gaveta embaixo e também colocar várias prateleiras então você usa a parte de cima e também garante o espaço embaixo da mesa de trabalho nesse clófice aqui eles colocaram papel de parede e eles fizeram esse sistema de cremalheira que é essa ferragem que você compra pronta e que ela é ótima porque você pode modular a altura dela então você pode colocar as prateleiras mais para cima, mais para baixo então você consegue criar o seu escritório de acordo com as suas necessidades esse escritório aqui foi feito nesse quarto de casal e ele fica totalmente escondido quando ele não está sendo utilizado então ele tem essa porta na lateral que ele fecha totalmente e aí uma coisa importante se você quer fazer isso na sua casa é você pensar como esconder totalmente a cadeira, porque senão vai ficar a cadeira sobrando no quarto então uma coisa legal é você talvez pensar numa prateleira que não seja tão profunda para ter espaço para você colocar a cadeira para dentro e esconder tudo na hora em que o escritório não está sendo usado esse escritório aqui também ficou bem legal então eles colocaram dois revestimentos, dois papéis de parede na verdade diferentes um na lateral e um no fundo colocar algumas prateleiras, deixar uma lâmpada bonita que combina com o ambiente então ficou uma decoração super bonita a única coisa que não é tão boa é a cadeira de trabalho porque é importante se você vai trabalhar muitas horas sentado você pensar numa cadeira que seja ergonômica que é a mesma questão desse escritório então você vê que eles colocaram também um escritório que fica totalmente escondido quando não está sendo usado mas a bancada dele ela é muito alta então essas bancadas que a gente encontra nessas bancadas maiores que tem em geral 90 centímetros de altura você não encontra uma cadeira de trabalho confortável para essa medida então você vê que o ideal seria colocar um pouco mais para baixo a bancada para você conseguir colocar uma cadeira mais confortável e se você não quer comprometer a sua decoração porque às vezes não gosta da cadeira de escritório você pode optar por um modelo como esse aqui que é mais colorido então combina às vezes mais com um ambiente que você não quer deixar tanto a cara de escritório como uma totalmente preta então uma que às vezes você não gosta muito bom, então essas foram algumas ideias de como vocês podem transformar um espaço que às vezes não está sendo muito bem utilizado você acaba só guardando tralha na sua casa e como você pode transformar ele num escritório pequeno e funcional e eu vou mantendo vocês atualizados lá no Instagram de como está ficando o meu clófice e se você gostou eu peço que dê um joinha se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana um beijão, até lá!